Nós estamos muito felizes, hoje a abertura do stand aqui, o início da venda do Máximus. A gente colocou um carinho todo especial nesse primeiro lançamento em Pinda. Pinda é uma cidade que nos fascinou pela simpatia, pela posição geográfica, quer dizer, essa vista da serra é uma coisa que a gente não fica imune a ela. E a gente quis fazer um empreendimento de frente para essa serra, com a classe, com a elegância que a cidade nos remete, nos convida. Então a ideia é essa, é fazer um empreendimento chique, um empreendimento de frente para a serra, um empreendimento simpático, mas acima de tudo um empreendimento exclusivo. É um empreendimento para 39 pessoas só, três suítes, com três vagas na garagem, uma varanda estupenda de frente, novamente de frente para essa serra linda. Enfim, um empreendimento que eu tenho certeza absoluta que vai ser um marco nessa cidade, que vai ser feito com muito carinho, muita elegância, e eu posso afirmar para vocês, muita competência, nossa e dos nossos sócios, incluindo o Jeremias, que é, além de nosso sócio, é o que responde pelas vendas exclusivas aqui do nosso Máximus. Por falar em Jeremias, na verdade a gente está aqui graças ao trabalho dele, né? Quando nós viemos a primeira vez, a pessoa do André veio conhecer Pindamonha Gaba, ele teve a felicidade de encontrar o Jeremias, e foi ele que traçou esse caminho que a gente fez até agora para esse lançamento. Foi a pessoa que mais nos apoiou, mais esteve junto, e não poderia ser diferente se tornar sócio da gente aqui. Jeremias, além de um profissional competente, ele é um ser humano de uma qualidade incrível, e isso fez com que se desenvolvesse entre nós, além desse relacionamento comercial, um relacionamento de amizade bastante, que eu espero que seja bastante duradouro.